O protagonismo feminino tem sido cada vez mais presente no dia a dia das propriedades rurais. Elas têm ocupado papéis de destaque na gestão rural e revelam um grande potencial empreendedor. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, com o intuito de desenvolver as habilidades femininas, capacitando-as na gestão de negócios agropecuários, promove o programa Mulheres em Campo. Nós vamos entender mais como funciona o programa com a coordenadora estadual Marina Medeiros. Marina, um bom dia. Bom dia, Bartão Lomiro. Como é que está o andamento do programa Mulheres em Campo aqui no estado do Piauí? A gente está começando agora as turmas desse ano. A gente tem 10 turmas previstas para acontecer ainda esse semestre. Então, o programa Mulheres em Campo, ele já é um programa que já acontece há algum tempo. E esse ano a gente está, nesse semestre, a gente vai desenvolver 10 turmas. Então, ele é um programa já desenvolvido há um bom tempo em nível nacional pelo SENAR, né? Isso. E aqui no Piauí, ele está presente já há quanto tempo? Ele é um programa do SENAR Central, da Regional Central. Então, ele está disponível em todo o Brasil. E aqui no Piauí, ele já aconteceu, né? Numa modalidade que tinha antigamente, que chamava, com licença, voar a luta. E agora, nessa reformulação, ele foi reformulado, né? Todo o programa Mulheres em Campo será a primeira vez que vai acontecer nesse formato. Certo. E o SENAR faz parceria com quem, então, para desenvolver esse programa? O SENAR faz parceria com os sindicatos de produtores rurais para poder desenvolver o programa, né? Certo. E no caso aqui, já são quantos sindicatos envolvidos, então, no programa Mulheres em Campo? Nós temos mais de 20 sindicatos envolvidos em todo o Piauí com o programa. Como é que se dá a adesão, Marina? A adesão, ela é feita através, né, do... A participante que tiver interesse deve procurar o seu sindicato rural, né? E esse sindicato, ele vai procurar formar uma turma que tenha o perfil das participantes, que são apenas mulheres a partir de 16 anos, que tenham o quinto ano, antiga quarta série, e que sejam produtoras rurais, né, e que tenham esse interesse pela área de gestão, de empreendedorismo no setor rural. Então, esta adesão, ela é individual? Ela, a princípio, é individual, mas ela é feita, na verdade, em grupo, porque a gente precisa formar a turma que tenha um perfil parecido, né, nesse sentido, que caiba dentro dos critérios. Certo. Então, como é que funciona, então, o programa Mulheres em Campo? O programa Mulheres em Campo, ele é modulado, né, são 40 horas moduladas, divididas em 5 encontros de 8 horas. Nós, né, nossos instrutores, a gente tem, no quadro, instrutoras capacitadas, formadas exclusivamente para esse programa, e as aulas, elas acontecem com intervalos, ou seja, geralmente no final de semana, né, mas aí fica a critério do grupo, do sindicato, decidir quando vão ser essas aulas, e elas acontecem no intervalo mínimo de uma semana até 15 dias, no máximo. E aí, os conteúdos dos módulos têm a parte de empreendedorismo, a parte de gestão, comercialização de produtos, precificação, né, conhecimento da propriedade rural, indo até a parte de desenvolvimento pessoal, que é muito importante, né, para inserir nesse contexto essa questão da mulher como uma protagonista, como a parte do autoconhecimento, realmente, né, se conhecer como líder, como pessoa, as áreas da vida dela que podem interferir nesse negócio. Após esta formação, o Senar faz um acompanhamento? A gente faz, né, sempre está olhando e acompanhando essas pessoas, né, que se destacam mais, e além do que a gente tem também outros cursos no Senar, outros treinamentos no Senar, que visam essa capacitação continuada, né, de qualificação, na verdade. São treinamentos de qualificação e aperfeiçoamento de habilidades que muitas vezes a pessoa já até tem, né, não é uma educação formal, digamos assim, só um aperfeiçoamento de habilidades. Quais foram as principais mudanças no programa agora com essa nova etapa? Foi que mudou? Foi feita uma mudança, né, em todo o material, foi renovado, o programa, ele conta com um material específico bem atualizado, bem moderno, bem didático, né, atrativo, bem bonito, inclusive. Foi reduzido, tirado algumas matérias, né, partes de cálculos que eram mais complicados de fazer no tempo que o programa se propõe, mas basicamente foi isso, assim, não teve nenhuma mudança tão significativa. E é importante ressaltar que o programa, ele é para as pequenas produtoras, né, rurais, desde até as grandes, né, administradoras, empresários que trabalham no meio rural. É realmente bastante interessante, porque a mulher, antigamente, ela tinha aquele papel, né, de só acompanhar o homem na questão da... no meio rural e até, né, na cidade também. E ela tem ganhado um destaque muito importante, inclusive, né, sendo até, algumas atividades podendo até ser uma fonte de renda não só complementar, como uma fonte principal. E muitas vezes a gente vê também a situação que tem algo ali naquela propriedade que poderia ser aproveitado e está ali se desperdiçando, podendo ser transformado numa fonte de renda. Ou seja, a mulher deixou de ter esse papel secundário, né, para ter um papel de protagonismo, realmente, né, partindo à frente. Qual a avaliação o Senap e a Ui faz, então, do programa Mulheres em Campo até o momento, Marina? Por favor. A gente faz uma avaliação muito positiva do programa, né, tanto que é um programa que a gente está realmente pegando, abraçando e cabeçando para ter, inclusive, esses estudos de casa, essas pessoas de destaque para que a gente possa pegar isso e colocar até para inspirar outras mulheres, né, que possam desenvolver também esse programa. O Senar leva em consideração as peculiaridades regionais, que nós temos cinco regiões no país completamente diferentes, né, o estado do Piauí completamente diferente, por exemplo, do Rio Grande do Sul e por aí segue. Tem essa preocupação? Com certeza. O Senar Central faz uma capacitação geral com todas as regionais, mas sempre levando em consideração essas peculiaridades, né, tanto que a gente é treinado para conhecer as peculiaridades de cada estado e de cada região. E dentro do nosso a gente sabe que tem uma diferença muito grande, mas o programa, quando ele foi escrito, quando ele foi criado, ele foi testado exatamente também, principalmente em realidades extremamente diferentes. Ele foi feito com mulheres, né, do Nordeste, do interior da Bahia e foi feito com mulheres na região sul-sudeste, que já, mulheres que tinham, já empreendedoras no nível mais alto mesmo, né, donos de propriedades rurais. E a do Nordeste, na Bahia, foi feito com as pequenas produtoras rurais. Então, o que exatamente é bem fantástico é isso, essa questão de ser um programa que ele se adequa à realidade do país e às diferenças socioculturais. Ok, então. Marina Medeiros, coordenadora do programa Mulheres em Campo, desenvolvido pelo Senar em parceria com os sindicatos rurais. Muito obrigado, Marina, tá bom? Pela entrevista. A gente que agradece a oportunidade. Qualquer novidade no Senar pode voltar aqui, o espaço está sempre aberto, tá bom? Obrigada. Um bom dia para você. Bom dia. Um bom dia.